Na tumultuada sinfonia da vida, há momentos em que a harmonia é substituída pelo caos. E nossa protagonista de hoje, uma jovem de 17 anos, se vê submersa nesse turbilhão, quando sua madrasta tece uma trama de enganos e manipulações e a expulsa de casa. Mas isso não vai acabar assim. Tenho 17 anos, sempre fui próxima da minha mãe, especialmente quando ela ainda estava aqui conosco. Nós praticamente fazíamos tudo juntas, e ela praticamente me mimava. Ela me amava e queria o melhor para mim de qualquer maneira. Então vamos dizer que eu não abri completamente meu coração para outra pessoa esperando ocupar o lugar dela em meu coração e em casa. No entanto, não seria tão difícil se a pessoa em questão fosse compreensiva e amorosa. Eu poderia até gostar dela. Mas essa pessoa, não. Então deixe-me retroceder um pouco no tempo para que você possa entender melhor minha situação atual. Quando minha mãe morreu há 5 anos de um ataque cardíaco, meu pai, que tem 44 anos, e eu estávamos praticamente sozinhos. Mas os pais da minha mãe são pessoas muito solidárias e cuidadosas, assim como minha mãe. Definitivamente, é uma característica da família. Então eles nos mantiveram fortes durante esses tempos difíceis, e éramos muito gratos por isso. Então, a questão é que eu me pareço muito com a minha mãe, então eu lembro todo mundo dela, especialmente meu pai. E seus bons sentimentos, é claro, ele sempre me diz o quanto sou bonita, assim como minha mãe. E eu sempre posso sentir o amor interminável que ele tem por minha mãe. É honestamente algo lindo de se ver. Bem, as coisas mudaram desde então. E meu pai começou a sair com essa mulher, Jasmine, de 40 anos. Jasmine não é exatamente o seu tipo de pessoa que você gostaria como madrasta. Ela é apenas um tipo completamente diferente de ser humano às vezes. Ela pensa de forma tão infantil que às vezes esqueço que ela é realmente uma mulher adulta. E os genes realmente são fortes por aqui, porque sua filha é a cópia exata dela, em aparência e caráter. Bem, estou feliz por ser filha da minha mãe, porque eu não conseguiria viver com o fato de que Jasmine estava relacionada a mim. Pensar nisso agora só me envergonha. Ouvi algumas histórias sobre a filha dela, e nos encontramos uma vez. A história mais popular que ouvi, é que ela não consegue manter um emprego. Ela literalmente não consegue durar três meses em nenhum de seus locais de trabalho sem que o chefe a demitisse. Ainda não perguntei o motivo, mas tenho certeza de que é tudo por causa dela. O encontro foi muito desnecessário, mas meu pai disse que eu tinha que estar em bons termos com ela, já que em breve seríamos meias irmãs. Quem diria que eu estava prestes a ter uma irmã? Mas definitivamente não alguém como Raquel. Sou uma pessoa bastante flexível, mas Raquel e eu não parecemos nos dar muito bem. Desde o primeiro dia do nosso encontro, ela foi um não para mim. Ela entrou com uma tonelada de maquiagem no rosto e depois perguntou por que eu parecia uma sem teto, só porque não tinha colocado tanta maquiagem quanto ela. Não sou do tipo que usa maquiagem, e se você se lembra do que eu disse antes, mencionei que tenho 17 anos, então não é exatamente adequado para mim sair por aí com o rosto pintado como Raquel. Quando eu ficar mais velha, provavelmente vou me abrir um pouco, mas por enquanto não tenho literalmente nenhum interesse nisso. Bem, isso foi o suficiente para mim. Não vejo motivo algum para alguém querer julgar alguém que não conhece. Alguém que está conhecendo pela primeira vez. Quando eu disse a ela que simplesmente não gostava da ideia de ter que pintar meu rosto, e depois passar pelo estresse de limpá-lo depois, ela disse que eu era estranha e que quando fôssemos irmãs, ela ia, citando, me ensinar muitas coisas sobre a vida. Ok, Raquel, obrigada, mas se eu quisesse aprender essa coisa chamada vida, definitivamente não seria com você. Então, sim, esse foi nosso primeiro encontro. Eu já tinha conhecido sua mãe alguns dias antes daquele dia, e sentiu mesmo pelas duas. Enfim, avançando para o presente agora, e meu pai queria que nos mudássemos para um lugar novo, para que eu pudesse ter uma mudança de ambiente e respirar um pouco de ar fresco. Mas adivinha? Estamos nos mudando para uma nova casa, e Jasmine, que agora se tornou minha madrasta, vai morar conosco. E eu realmente não sei como me sentir sobre isso. Atualização 1 Então agora eu moro com minha madrasta e meu pai, e meu pai parece satisfeito com a forma como as coisas estão atualmente. Ele me diz isso de vez em quando, e somos muito reais e abertos um com o outro, é assim que eu sei disso. E meu pai é um homem muito ocupado, então, esses dias estou presa com minha madrasta e os dias parecem mais longos que o normal. E resumindo, minha vida não é o que eu pensava que seria aos 17 anos. Quer dizer, as coisas têm acontecido tão rápido para mim no último ano. Eu acabei de ganhar uma nova mãe, meu pai compartilhando seu amor com um novo humano. E nós nos mudamos para um lugar novo. E se você me perguntar, isso foi rápido demais. Você provavelmente está se perguntando como ela me faz sentir. Eu realmente não sei como colocar esses sentimentos em palavras, mas vou fazer o meu melhor. Recentemente, acho que dois dias atrás, meu pai saiu para trabalhar, e como de costume, só eu e minha madrasta ficamos para cuidar da casa. Jasmine não tem emprego por enquanto. Não estou dizendo que ela está desempregada. Bem, literalmente, ela está. Mas ela diz que é uma mãe e dona de casa. Não sei se podemos chamá-la disso quando você não tem ninguém em casa para cuidar. De qualquer forma, ela me tornou a dona de casa, e sou eu quem faz todo o trabalho pequeno em casa. Quer dizer, eu sempre fui a única fazendo isso antes dela entrar em nossas vidas de qualquer maneira. E não significou nada para mim. Eu só via como ajudar o meu pai para que ele não ficasse tão estressado. Mas com Jasmine, é completamente diferente. Ela me faz querer largar tudo. De qualquer forma, neste bendito dia, ela me perguntou sobre meu relacionamento com a filha dela. Ela perguntou especificamente como estávamos nos dando, e eu simplesmente disse que não tínhamos nos falado desde o dia que nos conhecemos. E ela agiu muito surpresa e magoada. E enquanto eu me perguntava se eu tinha dito algo errado, ela então me disse que eu preciso construir um relacionamento com a filha dela e estar em bons termos com ela. Ela também me aconselhou a dar o primeiro passo e pedir perdão a Raquel se eu a tivesse ofendido ou amagoado de alguma forma. E mesmo que eu tenha feito algo errado, bem, porque ela não pode simplesmente dizer. Quero dizer, ela é mais velha, então ela deveria fazer certas coisas sem ser dita. Seja lá o que foi, não me lembro de tê-la ofendido, então não vejo motivo para me desculpar por algo que não fiz. Bem, Jasmine continuou insistindo, então eu tive que fazer isso. Pedi a ela para marcar um encontro com sua filha mimada, e quando ela fez, ela tinha muito a dizer sobre mim, como de costume. Naquele dia, eu apenas coloquei uma blusa de moletom e soltei o cabelo. Eu estava precisando de um corte de cabelo, mas como eu não ia a um lugar sério, decidi fazer depois. Raquel não levou isso de ânimo leve, e ela teve que sair do trabalho para me arrumar. Eu disse a ela que não era necessário, e depois descobri que ela recebeu uma advertência de seu local de trabalho. Agora que penso nisso, eu me lembro de perguntar a ela se ela deu alguma desculpa ao chefe. Ela me disse que sim, mas acabou que ela é uma mentirosa, e teve que sair do trabalho por um motivo muito irracional. Bem, ela foi comigo até em casa, e passamos pelo meu guarda-roupa juntas. Ela me levou ao salão para cortar o cabelo. No final do dia, me senti confiante com o meu visual. E para ser honesta, eu realmente apreciei o esforço dela. Mas eu estava preocupada com a forma como ela deixou as coisas em seu local de trabalho. Trocamos números de telefone e depois nos despedimos. O dia que passei com ela não foi tão ruim, e eu estava meio que esperando por outro dia para ser honesta. Eu rapidamente esqueci o quão babaca ela foi, porque me arrependi da próxima visita que tive com ela. Ela veio nos visitar, na verdade, eu a convidei para casa, depois de muita persuasão da mãe dela. E adivinha? Ela veio com um garoto. Na verdade, devo dizer um homem. Parecia que ele estava no final da casa dos 20 anos. Eu não teria problema com quem ela trouxesse, mas ela nem sequer informou a ninguém que ela traria um convidado. Nem mesmo a mãe dela. Mas Jasmine nem parecia se importar, no entanto, meu pai não gostou, mas ele manteve a calma e não falou nada. Ele estava especialmente preocupada comigo, ainda sou uma bebê aos olhos dele, mas não estou reclamando. As coisas azedaram quando esse cara começou a flertar comigo na frente do meu pai. História resumida. Meu pai acabou expulsando-o de casa, e Raquel ficou chateada. Furiosa, deveria ser a palavra certa porque ela quebrou um vaso que estava em cima da mesa de jantar. Surpreendentemente, ela nem ficou brava por seu acompanhante ter flertado com sua meio-irmã de 17 anos. Não, na verdade, ela parecia com ciúmes, nem realmente brava. Ela gritou com meu pai e pediu para ele respeitar os visitantes dele. Como ele poderia respeitá-los, quando eles não respeitavam as pessoas que conheceram na casa? E você nem chamaria isso de desrespeito em primeiro lugar. Raquel me confrontou mais tarde naquele dia e me acusou, citando, de seduzir seu acompanhante por estar, muito bonita. Ela sempre esteve em cima de mim para parecer bem e mostrar minhas características bonitas. E a propósito, tenho uma beleza natural, então nem preciso tentar. Ela acabou me insultando me chamando de exibida e uma pique Miguel, seja lá o que isso signifique. Foi realmente chocante para mim porque ainda não entendia o que estava realmente acontecendo. Eu esperava que ela me ligasse no dia seguinte e admitisse que estava errada, mas surpreendentemente, ela não fez isso. Então deixei isso para lá e continuei minha vida normal com minha madrasta e do meu jeito, na maior parte do tempo. Só para você saber, nunca falei com meu pai sobre essas coisas acontecendo com minha madrasta. Honestamente, não foi muito, era apenas um pouco frustrante. Pensei que isso seria o fim drástico da minha vida divertida de antes, mas era apenas o começo. Meu pai me chamou para a sala de jantar numa noite e pediu para eu sentar, ele queria conversar. Eu sabia que era algo que eu não gostaria. E como se soubesse, ele me entregou primeiro um presente dos meus avós. Então ele me deu a notícia. Minha meia-irmã estava vindo morar conosco. Ainda não estava decidido, pois não havia espaço suficiente para ela na casa. Ele perguntou se eu poderia compartilhar meu quarto com ela, e eu recusei categoricamente. Então a decisão está em espera, mas ainda não terminamos isso. Atualização 2 Pelo que entendi, ela roubou do seu local de trabalho. Então eu acho que se ela não for demitida por sua negligência, ela será demitida por sua falta de profissionalismo. Aqui está o que aconteceu. Ela estava trabalhando naquele lugar específico há três meses, o que é o máximo que ela já durou em qualquer um dos seus empregos. Estávamos esperando por boas notícias. Uma mudança pelo menos, mas ela tinha que fazer algo para ser demitida. O motivo do roubo era desnecessário porque ela queria ir às compras com o dinheiro que conseguiu. Segundo ela, ela precisava mudar seu guarda-roupa e parecer bonita como sempre. Parece que ela contou a mãe dela antes do evento principal, e Jasmine não pareceu ter problemas com a filha roubando do local de trabalho, porque não a dissuadiu de fazer isso. No dia em que ela finalmente decidiu fazer com que ela mesma fosse demitida, ela optou por ficar e ajudar os trabalhadores no turno da noite, no fechamento. Todos suspeitavam de algo porque a Raquel habitual nunca ofereceria ajuda a ninguém sem ser solicitada primeiro. Então eles a observaram de perto, e como suspeitavam, ela ficou para trás para roubar algum dinheiro do caixa. Quando a pessoa no balcão se distraiu por um tempo, eles ligaram imediatamente para o chefe e relataram o ocorrido a ele. Não foi a primeira vez que ela tentou roubar dele, então ele imediatamente a demitiu, e a advertiu para nunca mais colocar os pés na loja dele, bloqueando-a da propriedade. Ela nem estava arrependida e acabou culpando por incentivá-la a roubar, já que ele não pagava o suficiente pelo seu trabalho duro. Como ela não tinha emprego, significava que ela não podia manter suas contas que começaram a se acumular. Normalmente, quando ela estava cansada de agir preguiçosamente, ela começava a procurar outro emprego. Então foi exatamente o que ela fez. Depois de dois meses desempregada, ela percebeu que nada ia dar certo a menos que fizesse algo para se ajudar. Então ela começou a procurar emprego. Felizmente, seu chefe já havia informado aos outros proprietários de empresas na área e na cidade, e eles já tinham ouvido uma ou duas coisas sobre ela e seu comportamento ruim. Então nenhum deles concordou em contratá-la. E ela não podia se dar ao luxo de procurar emprego em outra cidade devido ao custo extra de transporte. Então ela decidiu viver às custas da mãe e do novo marido dela, que acontece de ser meu pai, infelizmente. Foi quando ela decidiu reclamar com a mãe dela e pedir um espaço na casa do meu pai, e é claro, sua mãe foi rápida em tomar o partido dela. Tipo, sua filha acabou de roubar do trabalho senhora. Você não tem nada a dizer para ela? Qualquer conselho? Nada? Ok. Então Jasmine foi rápida em falar com meu pai sobre a condição de sua filha e pedir para ela se mudar imediatamente. Mas, como as coisas estão, não há espaço para quatro pessoas na casa. E às vezes minha tia nos paga uma visita e fica por alguns dias. Ela fica no meu quarto durante esses períodos. Então nem é uma opção para Raquel. Ela deveria descobrir o que fazer da vida e se virar, e eu não quero o que ela descobrindo em meu quarto. Eu aconselharia a fazer isso em outro lugar. Foi por causa dessa situação que meu pai pediu para falar comigo naquele dia. E desde então ele tem perguntado e esperado por uma resposta positiva, mas, desculpe, pai. Você viu como essa garota pode ser, e eu não quero fazer parte disso. Bem, continuei recusando seu pedido, e minha madrasta ficou bastante brava. Ela disse que eu era uma pessoa egoísta, e que precisava aprender a compartilhar minhas coisas com outras pessoas. E que, quer eu aprove ou não, ela traria sua filha para morar conosco. As coisas não correram bem para mim desde então. Ela mudou completamente. Ela nunca foi uma boa pessoa para mim, mas, ela ficou ainda pior. Acho que foi porque eu não queria que a filha dela morasse conosco. Definitivamente era isso, porque ela ficava resmungando sobre isso. Enquanto isso, meu pai não me pressionava para aceitar o pedido dele, ele deixou quieto e eu fiquei satisfeita com isso. Mas Jasmine continuava me incomodando com isso, então decidi nem dar atenção a ela. Foi quando ela perdeu totalmente o controle. Ela tentou todos os truques possíveis para me forçar a aceitar. Uma vez, ela quebrou todos os pratos da casa enquanto meu pai estava fora e colocou a culpa em mim. Então, naquele dia, ela me perguntou novamente se eu ia mudar de ideia sobre deixar a filha dela morar conosco. Eu olhei nos olhos dela e disse não. Então ela entrou na cozinha e quase imediatamente ouvi um barulho alto vindo de lá. Corri para ver que todos os pratos estavam espalhados no chão. Ela estava lá, olhando para a bagunça que tinha feito. E quando entrei, ela se virou para mim e disse para eu me preparar para levar a culpa. Levar a culpa? Eu nem estava aqui quando isso aconteceu. Você acha que ela se importava? Não, ela não ouvia, e me mandou limpar. Depois voltou para o quarto dela. Eu não tinha escolha. Tive que limpar porque seria ruim se alguém entrasse na cozinha e pisasse nos cacos. Quando meu pai voltou de sua viagem de trabalho, ela não perdeu tempo em me culpar. Quando tentei falar e explicar a situação para meu pai, ela me calava. Meu pai não estava gostando do que estava acontecendo, então pediu a ela para deixar para lá e ela ficou realmente magoada com isso. Ela disse que se fosse ela quem tivesse feito algo parecido, meu pai definitivamente teria ficado bravo com ela. Meu pai tentou explicar para ela que eu ainda era uma criança. Tudo bem para mim cometer um erro aqui e ali, mas ela não queria ouvir nada disso. Ela acabou saindo da mesa, deixando a comida dela não terminada para eu limpar. Meu pai e eu nos viramos para nos olhar e suspiramos. Eu não sei, pessoal. Estou realmente preocupada com ele estes dias. Atualização 3 O que vou fazer? Eu sei que disse na última atualização como estava preocupada com meu pai, mas agora estou realmente preocupada comigo, com minha segurança. Jasmine está ficando cada vez mais selvagem a cada dia. Ela está agindo como, se ela tivesse a chance, se livraria de mim, só para que sua filha tenha um lugar em nossa casa. Ela uma vez me deixou sem comida em casa. Depois de tomar todo o café da manhã que ela tinha preparado naquela manhã, ela saiu escondido de casa. Mais tarde descobri que ela tinha ido visitar meus avós. Quando ela já fez isso? Por que ela escolheu aquele dia de todos os dias? Ela deveria ser grata por eu não tê-la denunciado a eles, porque ela não teria gostado nada do resultado. Eu tive que ir para a escola com fome, já que não havia tempo para eu fazer meu próprio café da manhã. Voltei da escola naquele dia e ela me pediu para fazer o jantar, já que ela não tinha provado minha comida há um tempo. Eu disse a ela que tinha uma tarefa para terminar no dia seguinte, mas ela ignorou, disse que não me levaria mais de uma hora para fazer um jantar rapidamente. Ela nem estava ouvindo e ficamos apenas discutindo. Então decidi apenas fazer o que ela disse. Como ela disse, terminei em menos de uma hora e ela me agradeceu por tirar um tempo para fazer o jantar. Foi a primeira vez que ela me agradeceu, e não pude deixar de suspeitar que ela tinha algo malévolo planejado para mim. Eu não fiquei surpresa porque, quando meu pai voltou do trabalho, ele reclamou da comida que eu tinha cozinhado mais cedo. Disse que estava muito salgado. A última vez que me lembro do que cozinhei pessoalmente, estava doce demais. Eu não conseguia acreditar até provar eu mesmo. E realmente estava salgado e não comestível. Nem consegui terminar meu jantar porque estava muito terrível. O que poderia ter acontecido? Eu não tinha certeza onde errei até olhar para Jasmine e ela me dar um sorriso diabólico, então me aconselhou a prestar mais atenção ao cozinhar, ou até mesmo fazer uma aula de culinária se achasse difícil aprender com ela. Ok? Eu até cozinho melhor que você, do que você está falando. Meu pai não estava exatamente feliz com a refeição, mas fez questão de terminar. Provavelmente para me fazer sentir melhor. Depois do jantar, ele me perguntou se algo estava errado e se tive algum problema na escola, ou algo assim. Eu disse a ele que estava tudo bem, e contei sobre a tarefa que tinha que terminar antes do dia seguinte. Ele não ficou feliz que Jasmine me pediu para fazer o jantar quando eu estava tão ocupada. Fui rápida em explicar a ele que fazer o jantar não tomou a maior parte do meu tempo, e que eu faria questão de terminar a noite antes de dormir. Eu não sei por que defendi Jasmine, mas tudo se resolveu depois disso. Mas ela não apreciava meus esforços porque continuava me frustrando na vida. Jasmine então continuou tentando tornar minha vida mais e mais miserável do que já era, e eu não estava contando nada disso para meu pai. E acho que ela ficou ainda mais com ciúmes quando meus avós começaram a enviar presentes de aniversário antecipados para mim. Era como se ela estivesse fazendo o possível para se livrar de mim, e eu apenas seguia em frente com minha vida muito rapidamente. Acho que ela estava ressentida com minha felicidade no momento. Se olhos pudessem matar, Jasmine teria acabado comigo há muito tempo com aquele olhar. A forma como ela me olhava quando desembrulhava meus presentes é muito assustadora. Você pode pensar que está assistindo a um filme de terror. Eu não dei atenção porque estava muito animada para o meu aniversário mês seguinte. Ela definitivamente achava que eu estava zombando dela, porque no dia seguinte ela fez algo inacreditável, não tão inacreditável porque ela é ela. Já que é da Jasmine que estamos falando. Honestamente pessoal, eu não estava tentando esfregar isso na cara dela, aceitando presentes e ficando animada por causa disso. Eu até tinha esquecido que ela estava fazendo o possível para me fazer miserável. O amor que recebia dos meus avós rapidamente me fez esquecer disso. E foi bom não me preocupar com qualquer bobagem usual que a Jasmine tivesse planejado para mim desta vez. Bem, pessoal, naquele fatídico dia, eu não estava esperando nem um pouco. Jasmine já havia dedicado tempo para planejar este evento específico e se esforçou para realizá-lo, porque fiquei realmente chocada que ela pôde fazer o que fez. Meu pai estava em uma de suas viagens de negócios habituais do mês, então era o melhor momento para Jasmine executar seu pequeno plano. Voltei da escola como de costume, mas estava atrasada. Fui à casa de uma amiga sem informar nenhum dos meus parentes. Honestamente, não informei meu pai porque não planejava ficar muito tempo na casa dela. Íamos apenas fazer algumas tarefas e terminar por ali. Acho que perdi a noção do tempo e me deixei levar por algumas fofocas quentes que ela tinha sobre um garoto na escola. E antes que eu pudesse perceber o tempo, já era tarde demais. Eu teria que correr para casa agora. No caminho de volta, liguei para meu pai e me reportei a ele. Ele me disse para ter cuidado na próxima vez e pediu para eu chegar em casa rapidamente. Ele nem mesmo estava chateado comigo, então tudo estava bem. Só percebi quando cheguei em casa que Jasmine estava em pé na frente da casa. Ela me disse para voltar para onde eu estava e expliquei a ela, dizendo que não estava consciente do tempo e do meu ambiente. Pedi desculpas por fazê-la se preocupar. Na verdade, ela não estava nem um pouco preocupada. Nem um pouco. Ela só queria um lugar para a filha dela e estava disposta a consegui-lo à força. Ela não aceitou meu pedido de desculpas ou sequer me ouviu quando fechou a porta na minha cara. Ela estava séria em não me deixar dormir, segundo suas palavras, na sua casa. Se eu não dormisse na minha casa, para onde mais eu iria? Olhei para o relógio, já estava passada das 16 horas, e eu estava do lado de fora há quase 30 minutos. Peguei meu telefone para ligar para meu pai antes que a bruxa satânica abrisse a porta e dissesse que tinha um lugar melhor para me mandar. Atualização 4 Para onde ela está me mandando? Eu não queria ficar com alguém que não conhecia. Pensei em ligar para meu pai muitas vezes, mas no fundo eu queria resolver o problema sozinha sem envolvê-lo, já que ele estava ocupado com o trabalho. Quando finalmente descobri que ela estava me levando para a casa da minha tia materna, eu fiquei aliviada. Ter sido deixada nas ruas teria sido assustador. Embora eu tenha a sensação de que mesmo que ela me deixasse para resolver as coisas sozinha, eu ainda acabaria na casa de uma das minhas tias ou dos meus avós. Minha tia era uma pessoa muito aberta e ela amava e mimava tanto o quanto os avós faziam. Quando cheguei na casa da minha tia, descobri que Jasmine havia ligado para ela e contado em voz trêmula que eu era difícil de controlar, e que eu não queria que ela fosse minha mãe. Você acredita em todas as mentiras que ela contou sobre mim? Não perdi tempo explicando para minha tia tudo o que realmente estava acontecendo em casa. E pessoal, ela ficou furiosa. Bem, minha tia é advogada, então não perdeu tempo em assumir o caso e fazer com que Jasmine enfrentasse a lei. Depois de contar a ela minha versão, ela rapidamente ligou para meu pai. Eu tentei convencê-la do contrário e expliquei que ele tinha outras coisas importantes para resolver no trabalho. Ela dissipou minhas dúvidas dizendo que eu era a pessoa mais importante na vida dele, e que ele nunca, jamais, escolheria o trabalho em vez de mim. Sim, eu posso dizer que isso me acalmou um pouco. Então eu me abri com ele quando minha tia ligou. Ele estava muito bravo com minha madrasta e irritado comigo por ter mantido tudo isso só para mim. Durante todo esse tempo, como minha tia disse, eu realmente era a pessoa mais importante na vida do meu pai. Ele me disse que voltaria imediatamente de sua viagem de negócios, mas minha tia o convenceu a terminar o que tinha lá, e prometeu que ela cuidaria disso para ele antes que ele tivesse tempo de voltar. Ah, e só para você saber, Jasmine aceitou Raquel no dia seguinte depois de me jogar para fora. Esse era seu principal objetivo o tempo todo. Um quarto para sua filha desempregada e sem valor. Raquel nem se importou em perguntar sobre meu paradeiro ou o que aconteceu entre sua mãe e eu, porque ela não me ligou nem mandou mensagem. Tipo, será que ela não se perguntou como meu quarto ficou de repente vazio para ela se mudar com todas as minhas coisas ainda lá? Ou ela teve que planejar com a mãe dela? Eu não desacreditei que isso possa até ter sido ideia dela desde o início. E Jasmine era a nossa perpetradora. Meu pai voltou na semana seguinte, e embora eu não estivesse lá para assistir ao drama entre ele e minha madrasta se desenrolar, ouvi parte da fofoca de uma vizinha nossa. Ela confessou não gostar de Jasmine o tempo todo, mas não estava em posição de odiá-la abertamente. Ela me disse que não conseguiu ouvir tudo o que aconteceu entre os dois, Jasmine e meu pai, mas viu Jasmine e Raquel tirarem todas as suas coisas de casa. Raquel tentou negar fazer parte disso, mas meu pai não acreditou em nenhuma de suas mentiras. Talvez possa até ter sido verdade, mas não faz sentido deixar a filha da sua ex-mulher morar com você quando a mãe não mora. Ah, e sim, meu pai entrou com o pedido de divórcio quase imediatamente. Acho que o comportamento de Jasmine realmente o afetou desta vez. Ela teve que enfrentar o júri, tentar obter algumas propriedades do meu pai no tribunal e acusá-lo de tudo que é coisa. Mas foi totalmente inútil porque era óbvio que ela estava sendo desonesta sobre toda a sua questão. O tribunal anulou o casamento deles e meu pai era novamente um homem livre. Minha tia não deixou por menos. Ela fez questão de que Jasmine recebesse uma advertência judicial e fosse condenada a três meses de serviço comunitário. Depois de todo o drama, meu pai me fez prometer a ele que abriria mais com ele e contaria a ele tudo o que estou pensando. Até as coisas mais pequenas. E eu apaguei o número de Raquel e tentei evitá-la o tempo todo. Ela voltou à sua rotina de arrumar e perder emprego em três meses, e eu não queria ter nada a ver com toda essa bobagem. Então decidi cortar todos os laços. Nem tínhamos um relacionamento no começo, então foi mais como se eu continuasse minha vida, como costumava ser. Sem a Jasmine e Raquel. Ora, ora, ora. Se não são as consequências de minhas ações. Não sei por que a madrasta achou que sairia impune ao expulsar a autora, quando estava bem claro para mim o tempo todo que o pai dela era muito determinado a protegê-la. Fico feliz por ter acabado como acabou, mas me pergunto por que a autora não contou ao pai o que estava acontecendo. Ele é um ótimo pai, e foi realmente reconfortante ver quão rápido se divorciou da Jasmine assim que descobriu o que ela fez. O que é para ser admirado? É exatamente assim que deveria ser. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho